Uma pessoa que não tem boa voz, ela pode aprender a cantar e chegar a cantar bem? Eu vou responder essa pergunta polêmica, delicada aqui hoje pra você, te dando argumentos, tá bom? Sobre o que eu penso sobre o assunto. Quem sou eu? Sou Beto Sorolli, ator, cantor, professor de canto. Este é o Revolução Vocal, o canal mais belter do YouTube. E hoje eu vou falar sobre essa questão aqui, eu quero começar com uma pergunta. Você sabe a diferença de anatomia para fisiologia? Sabe? Se souber, me conta aqui nos comentários, se não, daqui a pouco eu te respondo. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem informação de qualidade pra você que quer cantar de verdade. Muito bem, quando a gente vê uma pessoa que tem o dom de cantar sem nunca ter feito aula, a gente consegue observar alguns parâmetros e aspectos presentes ali no que ela tá fazendo. Eu já fiz isso muito como professor, porque eu já tive alunos de todos os níveis. Então eu já tive alunos muito talentosos cantando na minha frente. Pessoas que cantam muito melhor do que eu, que tem um controle vocal absurdo, um material vocal que a gente diz, né? Absurdo assim, que me supera, mas que precisa de ajuda em algum ponto e me procura. E eu observava bem esses cantores. E também os cantores famosos, os famosos que tem o dom que a gente ouve falar e que nunca fizeram aula de canto, tipo Gabriel Henrique, Jennifer Hudson, e as grandes estrelas que já estudaram também. Mas enfim, a gente vê a performance vocal e a gente aprende a analisar alguns aspectos presentes ali. Controle da respiração, principalmente do fluxo de ar, como que ela expira durante o canto. Dinâmica das pregas vocais. Então, através de exames de imagem, a gente consegue entender. Já tem algumas décadas que a gente entende como que as pregas vocais funcionam. Exame de imagem, até exame de eletromiografia, de enfiar agulha no músculo da pessoa. Muitos pesquisadores fizeram isso. E a gente tem muitas informações científicas a respeito de como isso funciona. E isso vai dando bastante clareza para a gente sobre como direcionar a técnica vocal. E além disso, ressonância. O uso dos nossos ressonadores, os buracos que a gente tem aqui dentro da cabeça para a nossa projeção vocal e timbre, etc. Então, quando uma pessoa canta muito bem, a gente consegue observar como que ela está respirando, qual a dinâmica de prega vocal que ela está utilizando, e os ressonadores, como que ela utiliza. Às vezes, a própria pessoa não tem consciência, não passa pelo racional o que ela está fazendo. Ela já realiza aquele ato ali de uma forma quase que intuitiva. Ela não sabe o que ela está mexendo dentro do corpo, mas ela mexe. E aí que a gente vai para uma questão da pergunta que eu fiz inicialmente para vocês. Diferença de anatomia para fisiologia. A anatomia é a nossa constituição anatômica, né? Como que a gente é? Você tem um nariz de um tamanho, eu tenho de outro. E assim consecutivamente. Arcada dentária, a própria espessura da laringe, comprimento, cabeça, até... Tudo na gente é muito único, né? E se a gente for analisar a anatomia, tem pessoas que têm aspectos anatômicos que favorecem algumas coisas do canto. Por exemplo, se a pessoa tiver uma laringe larga e mais comprida, ela vai ter uma voz mais grave. Se a pessoa tiver a laringe mais pequenininha, ela vai ter uma voz mais aguda. Então, o comprimento das pregas vocais interfere na tonalidade. Se a pessoa tiver uma boca maior, ela vai ter uma projeção vocal maior, porque ela tem um ressonador maior, e nariz, e testa, e bochecha, tudo isso, sim, influencia. Então, tem aspectos anatômicos que favorecem o canto, sim. Porém, o que é fisiologia? Fisiologia é tudo que diz respeito ao funcionamento. Como que você movimenta a sua anatomia? Basicamente isso. Então, apesar da minha boca ser de um jeito, meu palato mole ser de um jeito, minha laringe ser de um jeito, eu tenho alguma liberdade para poder fazer ajustes nesses aspectos. Entendeu? Então, a minha anatomia, ela é moldável, né? Eu posso levantar o meu palato mole e, com isso, abrir o espaço dentro da minha boca. Eu posso abaixar a minha laringe e, com isso, ganhar espaço. Eu posso ampliar a minha faringe, eu posso contrair, eu posso fechar a minha mandíbula, eu posso abrir mais, eu posso arquear a minha língua, eu posso deixá-la no assoalho da boca. Então, tem muitas coisas. A anatomia, ela tem uma plasticidade. E, a partir do controle fisiológico, eu posso moldar e conseguir resultados diferentes do meu padrão. Então, todo mundo tem um padrão que também é condicionado. Então, a gente entra nessa questão do condicionamento. Tem muita gente que chega para mim que tem um condicionamento do sotaque, um condicionamento familiar, um condicionamento, às vezes, até emocional da voz. Ah, a família é muito rígida. A pessoa foi educada a nunca falar alto, a nunca gritar. Então, ela tem um problema com projeção vocal. A partir do momento que ela decide cantar e ela estuda a técnica vocal do jeito certo, ela aprende a projetar a voz, entendeu? E por aí vai. Então, muitos aspectos culturais condicionam a sua voz. Só que, desde que você se submeta a uma metodologia que te explique e te ajude a ter consciência desses ajustes fisiológicos que você pode fazer, você pode criar um novo condicionamento. Isso aí, gente, é para qualquer coisa. Condicionamento de coordenação motora. Se você não sabe andar de bicicleta, você pode aprender a andar de bicicleta. Se você não sabe nadar, você pode aprender a nadar. Se você não sabe dirigir, você pode aprender a dirigir. Entendeu? Então, cantar é uma ação muscular. Então, fisiologicamente, qualquer pessoa pode aprender a cantar. Pode aprender a controlar melhor a sua respiração, controlar o seu fluxo, diferente do padrão. Porque, às vezes, a pessoa tem um padrão que não ajuda ela a cantar. Mas ela pode aprender e condicionar outro. E assim consecutivamente. Pregas vocais e assim consecutivamente. E aí, a gente vai para os aspectos fundamentais do som. São quatro. Altura, intensidade, duração e timbre. Altura é grave e agudo. Intensidade, forte e fraco. Duração, curto e longo. E timbre, claro e escuro. Basicamente, essas duas polaridades para cada aspecto. Quando eu aprendo a controlar a minha fisiologia, eu começo a brincar com esses aspectos. Se eu tenho uma voz mais grave e eu trabalho o meu fluxo, as minhas pregas vocais, a minha ressonância, para produzir sons mais agudos, eu começo a entender como brincar com os aspectos de altura e, consecutivamente, intensidade, duração e timbre. Ok? Então, é simples assim. Ah, Sorola, é simples assim? Calma. É simples se o professor tem uma metodologia e uma didática para tornar isso acessível para o aluno. Porque a gente está falando de coisas assim, que estão dentro, que estão assim, muito subjetivas. Mas é possível ensinar a técnica vocal de uma forma objetiva para qualquer pessoa. E aí, a gente vai para um outro ponto, que é o aluno. O aluno realmente vai se submeter a essa metodologia? Porque tem muita gente que fala assim, Ah, eu tenho o sonho de cantar e tal. Eu gosto muito de cantar, queria aprender a cantar. Mas ela vive esse sonho muito no plano da fantasia e não no plano da realização. Então, ela não dá o passo de se submeter à técnica. Ou, às vezes, quando ela se submete à técnica, ela ainda fica muito fantasiando. Tem muita gente que chega para mim assim, que quando cai na real, que tipo, Opa, eu preciso de fazer, aprender a fazer esse ajuste aqui. Eu preciso de controlar a minha língua. Eu preciso de aprender a controlar a minha mandíbula, os meus lábios, a minha laringe. Eu preciso de sentir e controlar essa musculatura. Ela dá um passo para trás, porque ela dá uma empacada. E, às vezes, a pessoa dá uma empacada porque o professor não sabe estimular e explicar. Quando a metodologia não te explica exatamente o que você tem que fazer, fica tudo muito nebuloso, fica parecendo impossível, fica parecendo sobrenatural. Quando as coisas ficam objetivas, claras e passo a passo, você tem uma clareza de tipo, Ah, então existe uma solução, existe esse caminho. E, além disso, além dessa clareza, dessa objetividade, o professor também tem que ter aquele lado mais lúdico associado para poder manter o estímulo do aluno. O professor tem que ser um pouco coach também, no sentido de saber orientar o aluno nas etapas desse processo, porque cada aluno vai estar em uma etapa. Tem gente que já chega para mim cantando bem, mas não tem uma nota aguda. Tem gente que não tem nota nenhuma boa. Tem gente que tem um timbre legal no grave, mas no agudo fica esquisito. Tem gente que não gosta da voz falada. Tem gente que tem o agudo bom, mas o grave ruim. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade. A metodologia tem que ter essa sensibilidade para o quê? Para acolher cada individualidade e orientar bem cada individualidade para o próximo passo. E manter a pessoa estimulada para que ela dê o próximo passo e ela vá crescendo. E aí, gente, acontece a mágica. Quando você entende onde você está, entende como e o que você tem que fazer para ir para o próximo estágio, você não para mais. Você toma um amor por isso. E aí, tem gente que vai ter que dar 60 passos para chegar no nível que quer. Tem gente que vai ter que dar 10 passos. Sim, tem pessoas que têm mais facilidade que as outras. Em qualquer atividade que você for fazer na vida. Tem gente que vai ter mais facilidade que você. Aí, o que você tem que fazer? Não se comparar com ninguém. Seguir o seu caminho. Se compare com você mesmo. Eu ontem. O que eu fiz? O que eu fazia? O que eu sei fazer hoje? E assim eu vou crescendo, vou crescendo, até que chega um ponto que você cresce exponencialmente, domina, se apropria de tudo e comece a cantar como você não cantava antes e cada vez melhor. Então, é super possível qualquer pessoa, no mínimo, melhorar na técnica vocal. Então, assim, chegar em níveis que ela nunca imaginou é possível também. E eu trabalho com isso, sei lá, há mais de 15 anos, realizando os sonhos de um monte de gente, ajudando um monte de gente a melhorar, acender na carreira, construir uma carreira, cantar melhor, ser feliz com a própria voz. Tá bom? É isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, comenta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. E, ó, me segue lá no arroba Revolução Vocal, que tem mais conteúdo pra vocês. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem informação de qualidade pra você que quer cantar de verdade. E é isso. Aqui tem reacts, aqui tem sorola cantando, alunos cantando, mas também tem informações técnicas pra vocês, tá? E, ó, semana que vem, de 6 a 9 de junho, vai ter a jornada, a voz que você sempre sonhou. Eu vou te contar em 4 aulas gratuitas como conquistar a voz que você sempre sonhou. Vou deixar o link pra você aqui embaixo na descrição. Um beijo, espero lá, espero aqui. Tchau.